Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao canal de futebol. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre um programa que é um líder de audiência, né? Eu vejo, eu gosto de ver. Mas, cara, é impressionante quando ele só exalta o Flamengo, né? Que é o programa da Daniela Boaventura. E aí, a ESPN tem que entender que ela é ESPN e não ESPN barra Flamengo. Ela ontem falou das qualidades de Botafogo Fluminense e em nenhum momento coloca esses clubes postulantes a nada. O Fluminense, até recentemente, ano passado, ganhou a Libertadores da América. E ela trata com um desdenho, e não por ela ser flamenguista, porque já é comprovado, em jeitos sociais e tal, mas, cara, é o futebol, né? Se eu sou contratado pra ficar na ESPN, no Esporte TV, na Rede Globo, na SBT, na Band, eu ia avaliar futebol. Futebol do Fluminense é ruim? É ruim. Tem time pra se recuperar? Tem time pra se recuperar. Isso que você tem que analisar. E quando estivesse jogando bem, como a Libertadores estava, tem que avaliar também o bom futebol. E parece que os jornalistas de hoje esqueceram, né? Não tem compromisso. Enfim, quero saber de vocês, se vocês concordam com essa análise da imprensa, deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Próxima parada, Fluminense e Atlético Goianiense, uma super cobertura aqui no canal. Valeu, tamo junto, um abraço. Sou fã de o que vocês fazem pelo canal. E até o próximo vídeo. Valeu!